Eu quis amar mais Tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarada Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarada Baltimore Dinho ватlos Vá de baia Dubão Bat dólares Canem Vá 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 Obrigado, obrigado, obrigado